Sim, esse professor dos Países Baixos realmente acordou um aluno com um extintor de incêndio. Nesse vídeo, vamos te mostrar mais 20 momentos incríveis filmados em escolas. Vocês verão de tudo, desde engraçado e curioso até assustador e triste. Começamos com esse vídeo dos Estados Unidos, em que um aluno quis animar um monótono dia escolar. Enquanto o professor não gostou nem um pouco do fato do adolescente interromper sua aula com uma trombeta, os alunos, por outro lado, ficaram encantados com a pausa em comum. Assim como esse momento incrível, mas por razões completamente diferentes. Há 13 anos, em uma competição de talentos nos Estados Unidos, um aluno construiu um instrumento musical próprio a partir de tubos de plástico. Quando ele começou a tocar, os outros não podiam acreditar no que estavam testemunhando. Mas ouçam vocês mesmos. Outro momento super incomum aconteceu em uma quinta série de uma escola primária no estado de Ohio, nos Estados Unidos, alguns anos atrás. Na verdade, o professor Jason Seifert contou às crianças o quanto ele amava sua namorada, que também era professora na escola e que estava ao lado dele naquele momento. E assim como os alunos, não tinha ideia do que estava prestes a acontecer. No final, o professor se ajoelhou e fez o pedido de casamento diante dos alunos do quinto ano, que gritavam de entusiasmo. Pelo menos tão surpreso quanto a professora, estava esse professor na Universidade Técnica de Munique, há cinco anos. Sim, o jovem quase foi atingido por um quadro que estava prestes a cair. Após esse incidente desagradável, continuamos com um momento emocionante. Quando a americana Sarah Thompson engravidou inesperadamente, ela temeu que não pudesse mais frequentar as aulas quando o bebê nascesse. Na verdade, ela conseguiu continuar sua educação, porque seu professor de matemática cuidava amorosamente do bebê durante as aulas, aliviando muito o fardo de Sarah. O jovem de 18 anos, Fitch Korn, da Alemanha, não desistiu em seu discurso de formatura há três anos. Nele, o estudante não olhou para trás em sua época escolar com romantismo e positividade, como é comum, mas fez críticas contundentes ao diretor da escola. Como resultado, o diretor denunciou o jovem de 18 anos à polícia e ameaçou arruinar seu futuro. Por outro lado, o satirista Ian Bommerman ofereceu um estágio ao corajoso graduando, que aceitou com gratidão e concluiu com sucesso. Já essa aluna não conseguiu chegar até a formatura. Ela foi pega trapaceando durante o exame final, e não com um simples pedaço de papel com anotações, mas com uma construção elaborada, composta de fones de ouvido sem fio e um celular escondido sob uma peruca. Para evitar esse tipo de comportamento prejudicial, o pai de uma menina de 10 anos nos Estados Unidos recorreu a um método incomum alguns anos atrás. Depois de descobrir que sua filha estava repetidamente intimidando colegas, ele a obrigou a ir para a escola a pé todos os dias por mais de 8 quilômetros, a uma temperatura de 2 graus Celsius, enquanto ele a seguia de carro. Segundo o pai, desde essa lição, a filha não tem mais intimidado outras crianças. Por outro lado, uma lição muito diferente foi ensinada por essa classe a um professor em Omaha, no estado de Nebraska, nos Estados Unidos. Uma lição sobre humanidade. Depois que um par caro de tênis esportivos foi roubado da sala de aula do professor, e os culpados, é claro, não se apresentaram, a classe inteira juntou dinheiro e comprou um novo par para o professor. Esse gesto grandioso emocionou o homem a ponto de lágrimas rolarem. Para o nosso próximo momento escolar, recuamos ainda mais no tempo, até 2005. Embora o rapper Cido esteja hoje na rádio, a sua música era considerada um mal absoluto nas escolas naquela altura, e os professores até o culpavam pela crescente violência entre os estudantes. Mas ouça o que essa professora do ensino fundamental diz sobre isso. Não se sabe se a música de Cido realmente teve impacto no comportamento desse aluno. No entanto, ele emocionou seus colegas simplesmente virando a mesa e jogando frases típicas de professores para sua surpresa professora quando ela entrou na sala de aula. Depois de instruí-la a dizer educadamente olá, a atrevida aluna a mandou para o seu lugar, como um verdadeiro professor. O homem que você vê aqui, entretanto, enviou um sósia para sua escola. Mas comecemos pelo princípio. O britânico Stephen Meade não estava exatamente ansioso pela reunião de classe dez anos depois de se formar na escola, porque ele era bastante impopular na época e sofria muito bullying. Para impressionar seus antigos colegas, ele enviou para a reunião de turma um sósia que não apenas parecia um pouco melhor do que ele, mas também contou a todos sobre sua carreira supostamente impressionante. E, de fato, os ex-colegas de Stephen caíram na farsa. E o sósia até marcou um encontro para Stephen com sua paixão da antiga escola. Esse estudante dos Estados Unidos, que também sofreu bullying, não queria esperar tanto quanto Stephen para poder ser feliz. Então Shaden Walker, de 11 anos, caminhou pelo seu bairro, tocando campainhas e perguntando aos moradores se eles conheciam alguma criança na área que pudesse estar interessada em se tornar seu amigo. Quando um vídeo de sua conversa se tornou viral, muitas crianças se apresentaram e se ofereceram para fazer algo com a vítima de bullying. Desde então, ele não está mais sozinho. Esse pai proporcionou aos seus filhos provavelmente o melhor momento escolar de todos os tempos, quando chegou à escola após uma longa missão no estrangeiro como soldado para surpreender os seus filhos. Você pode literalmente sentir a felicidade e o alívio dos alunos pelo fato de seu pai ter retornado ileso. Se você gostou desses 20 momentos malucos filmados nas escolas, com certeza também deveria assistir ao nosso vídeo sobre as tradições escolares mais malucas de todo o mundo. Até a próxima, aqui no Vale a Pena Conhecer.